Olá, meus amigos! Salve Maria Imaculada! Hoje vamos falar desta obra. Uma obra que explica muito sobre a Revolução Protestante. Essa obra aqui, Lutero e seu tempo, uma visão geral. Obra escrita pelo padre Peter Blank. É da editora Quadrante. Olha só a capa aqui. Uma capa também muito bem produzida. Quando falamos na questão da Revolução Protestante, o primeiro nome que vem na cabeça é o nome de Lutero. Lutero com suas 95 teses. Aqui nós explicamos, muitas vezes, o que foi a Revolução Protestante. Se você não sabe, por favor, procure aqui no canal a respeito da Revolução Protestante. Bom, Lutero, que foi financiada por uma grande elite na época, fez estas 95 teses. E este livro faz uma análise em torno do ambiente em que Lutero viveu. O ambiente histórico, o ambiente também que fez com que ele produzisse estas 95 teses. Ele também, no caso, volta um pouco no tempo para fazer uma composição histórica muito interessante que você vai descobrir lendo esta obra aqui. Isso eu deixo a cargo dos leitores da obra, para descobrir o que o autor coloca nesta questão. E para podermos entender a ruptura, a Revolução Protestante, a cisma, no dia 31 de outubro de 1517, lembrando aqui que lamentamos isso, pois divisão, cisma, se lamenta. E para isso é necessário entendermos também o contexto histórico daquela época envolvendo a Santa Igreja Católica. Aquele momento que a Igreja se encontrava. E essa obra também traça características de outros personagens da Revolução Protestante e as consequências que isso trouxe para a cristandade na Europa, como que foi dividida a cristandade na Europa. É necessário o católico estudar para desmantelar também este período. Pois muitos aí ficam colocando esta data da Revolução Protestante como algo lindo, como algo que fosse um avanço, algo do tipo. Nada disto. Foi uma ruptura em cima da tradição católica e foi uma cisma muito grande. Vale aqui nós colocarmos. Que inseriu o pensamento de muitos com a questão relativista, subjetivista e criou aí, no caso, muitas divisões. Divisões às divisões, muitas apêndices, denominações e dentro dessas denominações ainda muitas seitas. Então, esta Revolução que dividiu a Europa e trouxe à tona aí muitos erros e atualmente nós estamos vendo aí muitas dessas denominações, apêndices e algumas seitas trazendo em torno também heresias de volta. Como o arianismo, o nestorianismo. Heresias em certo momento foram combatidas pela Santa Igreja Católica agora dentro inclusive desse aspecto secular do mundo moderno. Essas denominações para discordar da Santa Igreja Católica para discordar dos católicos para discordar dos dogmas católicos eles inventam, no caso, em querer reaquecer estas heresias. Então, também nós temos que entender o momento histórico dentro da Revolução Protestante a fúria que muitos príncipes Henrique VIII também foi para cima dos católicos na Inglaterra as perseguições Então, nós temos que entender isso daí. E para adquirir esta obra é muito fácil. Basta você clicar no link abaixo ou acessar o site www.quadrante.com.br o site da Editora Quadrante e você utilizando o nosso cupom o nosso voucher observatório sem um acento você ganha um excelente desconto. Compre esta obra para você compre esta obra também para um amigo seu presentei para que ele possa entender este período este período que inclusive muitas pessoas utilizam para atacar os católicos até este período de divisão de cisma etc de heresias e tal eles utilizam para atacar os católicos. Vamos combater as mentiras com verdades históricas com pesquisa é isso daí que eu deixo a dica para vocês. Só acessar o site da Quadrante o link abaixo na hora de finalizar sua compra utilize o nosso voucher observatório sem acento e ganhe um ótimo desconto receba em sua casa na comodidade de seu lar tá bom? Deixa seu like se inscreve no canal se você não faz parte ainda siga-me no Twitter que é a forma mais fácil que você tem de entrar em contato comigo você me segue no Twitter? Beleza se não me segue siga-me arroba ribeirocatolico twitter.com barra ribeirocatolico é uma forma muito fácil rápido que você tem de entrar em contato comigo de mandar claro a sua sugestão sua pergunta um vídeo que você queira que eu responda a sua denúncia do que está acontecendo na sua região aí nas paróquias e tal se está havendo alguma profanação um vandalismo mande para mim nós vamos aqui divulgar tá bom? Instagram também arroba observatório católico reze bastante tá bom? forte abraço fiquem com Deus salve Maria Imaculada e até a próxima marca Obrigado.